Com o número 4, a sua intérprete completa hoje 25 anos, é médica e nos tempos livres gosta de compor. Aliás, ela é autora e compositora da música que hoje vem aqui defender. Com o número 4 vamos escutar a alquimia e quem canta é Karina Freitas. No fúgio de um horizonte, numa imagem e uma memória, esquecida de um tempo já onde era um sonho de famílias. Sem videoria e violenta, aos cianos de magia, perdida na natureza, ela é da inútilia. Amém. E os de utopia do mundo ali andado É buscando uma nova vida Arriscando soldar a mal A alquimia adormecida Em tudo e em todos nós Libertar a existência Da fé e meditação E grito de consciência De grandes águas a trair A alquimia A alquimia adormecida A alquimia adormecida A alquimia adormecida A alquimia adormecida